O Atlântico já recuperou, bela finta, tentou fazer o giro, chute por cima do gol, por pouco o Guilherme não faz. Olha o drible, o chute, pega o João Paulo! Que defesa, o chute do Felipe, o João Paulo foi buscar, olha de novo a jogada. Mais uma vez erra o alvo, veio o contra-ataque, o chute! Gol do Atlântico! Serginho honra a camisa número 14 no contra-ataque, ligação direta para o Serginho no fundo de quadra. Ele bateu de primeiro e não deu para o João Neto pegar. O Atlântico sai na frente. Não é a jogada ideal, o Gordo não quer esse jogo de bola longa, né? Olha a equipe do Atlântico, Suelton! Gol! Do Atlântico! Suelton honra a camisa número 22, mas aí também ele estava livre, hein? Recebeu em boa condição, avançou na saída do João Neto, ele bateu forte. A bola foi para o fundo da rede. Do bola para o Serginho, está livre o Serginho, saiu o goleirão, bateu na trave! Perde o gol o Serginho, por pouco o Atlântico não faz o terceiro, Sandrinho. Tira o livre direto, vai o Mazeto, bateu! Gol do Atlântico! De novo para o Thiago. O tempo está passando. No fundo de quadra, o chute! Gol do Jaraguá! O Felipe cruza! O Nenê entra batendo, olha de novo a bola, ainda toca no Guilherme. Vai para o fundo da rede, toca por dentro, chute do Eca. Foi interceptado, veio o Grilo, conseguiu passar pelo goleirão, Suelton bateu! Gol do Atlântico! Lá vai o Eca para a cobrança. Correu, bateu! Gol do Jaraguá! Eca, honra a camisa número 14. Também tomou muita distância, bateu no canto. O João Paulo até ameaçou a ir, mas a bola entrou. O Jaraguá faz mais um, quatro para o Atlântico. Já roubou a bola o Atlântico, bola para o Farinha, saiu o goleirão, ele bateu! Gol do Atlântico! Ele está demais! E nunca perde o gás, Suelton! Ele só deu um toque aí! O Suelton mandou para o fundo da rede!